Vamos que vamos, estamos aqui na José Rodrigues de Jesus, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, uma das maiores feiras de carro ao ar livre. Família, nós estamos aqui às margens da Avenida José Rodrigues de Jesus. Você que vem de Recife, da 232, só vai pegar o retorno, subir como que vai pro regional e já cai aqui na feira de carro. E hoje a gente vai pegar preço de carro, tanto aqui como lá dentro. A gente foi pra outra feira de carro lá, pegamos preço também. Na nova feira de carro lá na Praça do Fogueteiro, a gente gravou lá vários carros. E a gente vai botar, fazer esse mix aí, essa pegada de gravação de carro aqui na feira de carros aqui da cidade de Caruaru. Na sua feira, tanto aqui na José Rodrigues de Jesus, como lá na Praça do Fogueteiro. Se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado. E, família, lembrando aí, se você quiser deixar um valeu aí de R$2,199, fortalece o canal. Se você aí, família, quiser comprar carro de luxo, caminhão, qualquer tipo de carro, de moto, é só ligar pra mim, tá, família? 0819-9294-0985. Você liga pra mim, ela tá te vendendo um carro show de bola. Pegou? Cola comigo que faz sucesso, vamos pro vídeo, que é o que importa. Aqui é o único canal que bota pra poeira, tampa, os nomes estão lá. Cola comigo que faz sucesso. Bora pro vídeo, me fechamos? E eu, família, não poderia ficar deixando aí aquela mensagem abençoada pra você, tá? É a mensagem de hoje aqui, pra você, não guarde rancor no seu coração, não guarde mágoa, porque isso aí pode afetar muito aí a sua vida, tá? Às vezes o seu psicológico aí pode se abalar porque você tá guardando mágoa. Libere perdão, porque isso é muito bom aí, tá bom, família? Pegou? Essa é a mensagem de hoje, libere, perdão, perdoe aquelas pessoas que te magoou, que te machucou, que te feriu. Fala comigo que faz sucesso, chama, deixa teu like aí. Vamos que vamos, família, mostrando pra vocês esse golzinho aqui, ó, G4, do meu amigo Mancada Veículo, papai. Não dê mais mancada, compre carro em Mancada Veículo. Família, carrozinho aqui, ó, 2009, Aivrido, tá, família? Aivrido, é o golzinho aí, trend aí, ó, com rodazinha de miga leve. Aí a gente já vai mostrando aqui a lateria, de frente pra trás aí, pra você dar uma olhadinha no alinhamento, mostrando um capuz aqui também. Golzinho é aquele carro, família. É o popular, que todo mundo quer. Esse é o popularzinho, que todo mundo quer, mostrando pra vocês aqui, a parte do teto do carro, que eu sempre gosto de mostrar, família. Dá pra vocês dar uma avaliada aí, se o carro foi batido, se tá amassado o teto, como é que tá a pintura, estado de conservação. Então, família, vai se inscrever no canal, deixando aquele likezão abençoado. Deus abençoe a todos aí, família, que têm se inscrevido no canal, têm gostado dos nossos vídeos. Tá aí, ó, número de mancada veículo. Papai, não dê mais mancada. Compra carro aí, mancada veículo. E a gente, família, já vai metendo um macho aqui, mostrando pra vocês o estado de conservação desse golzinho, tá? G4 aqui, gol G4, 2009, A e Vrido. O estado de conservação dele é esse aí, ó, família, que vocês estão vendo, tá? Deixa eu ver aqui quantos km tem, não. Tem que ter a chave pra ligar. Olha aí, ó, família. Banco traseiro tá nesse modelo. Tá conservadozinho, viu, família? Conservado. Tá conservado. O carrinho tá conservado, show de bola. Mostrando pra vocês, papai, aqui, ó. Deixa aí, família, de que estado você tá vendo esse vídeo. E você também pode interagir aqui no canal, comentando, conversando conosco aqui nos comentários, dizendo, ah, Júlio, esse carro aí, tá, os carros aí da feira de carro de Caruaru, muito carro salgado. Porque tem semana, família, que às vezes tem muito carro salgado, mas também tem semana, meu filho. Só carrinho docinho, pai. Chama. E vamos que vamos, família. Vamos dando continuidade aqui, mostrando pra vocês a frente aí, o motor desse carro, pra vocês avaliarem aí. Se tá tudo cravado, se não tá, a gente tá mostrando pra vocês aí, família, alguns detalhes aí. Tá aí o motor, tá nesse estado de conservação. Deixa aí, família, se tá doce ou tá salgado, tá? Esse golzinho aqui, G4 aqui, é do meu amigo, Mancada Veículo 2009, Aivrido. A pergunta que não quer calar, Júlio, quanto é que tá esse gol? Família, esse golzinho aqui, família, ele está aí por 20 mil reais. Você vai comprar esse gol por 20 mil reais aqui, nosso amigo, Mancada Veículo, tá? 20 mil, você vai adquirir esse gol. Chama. Então tá aí, família, liga agora pra Mancada Veículo. Chama. Lembrando aí, família, que o golzinho tá com 120 e poucos KM rodado, tá? E vamos pra mais uma promoção aqui, família, de Mancada Veículo. É, meu filho, aí é, Celtazinho, show de bola. Então tá aí, família, Celtazinho, lindo de se ver, tá? 2012, completar-se de tudo. A gente já vai mostrando pra vocês o estado de conservação aqui da lateral, do lado do motorista, família. E a gente vai dando continuidade, mostrando pra vocês aqui, ó, família, o estado de conservação. Nesse Celtazinho aqui, quatro portas. Tá nesse modelo aí, ó, do nosso amigo Mancada, tá, família? Esses dois carros aí que a gente tá filmando, é do nosso amigo Mancada, veículos aqui da cidade de Caruaru. do estado de Pernambuco. E aí a gente já vai metendo marcha aqui, família, mostrando pra vocês aqui, o estado de conservação. Nesse Celtazinho aqui, 167 km lá na tela, tá rodado, 167. Quero agradecer o carinho de todos. O estado de conservação do banco tá nesse modelo aí, papai. Deixa aí, família, de que estado você tá vendo esse vídeo. Porque o comentário é muito importante, tá, família? Pro algoritmo entender que as pessoas estão gostando de vídeo. Então, tá aí, ó. Painelzinho, show de bola, tá nesse modelo aí, papai. Nesse modelo. Chama. Deixa aí, família, se tá doce ou tá salgado, os preços de carro aqui na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like abençoado, fortalecendo o canal, porque você não paga nada, família, pra deixar um likezinho. Paga nada. Júlio, quanto é que tá? Quanto tá esse Celt aqui? Sem demais delongas, família, esse Celtazinho aqui tá por 25 mil reais. 25 mil. Você vai adquirir. Esse Celtazinho aqui na feira de carro de Caruaru. Show, meu filho, nosso amigo Mancada. Então, é isso aí, família. Vem-se embora, adquirir esse Celtazinho de 25 mil reais. 2011, completo de tudo do nosso amigo Mancada Veículo. Não dê mais Mancada, compre o nosso amigo Mancada Veículo. Você não vai ter dor de cabeça, tá? Não tem enrolação, não tem enrolação, maracutaia, aqui a poeira tampa e ninguém vê. Olha aí, ó. Meu filho, tá sem uma biarra. Chama agora, meu filho. Exato, é roxo. Vamos que vamos, vamos que vamos, família. Deixa aí nos comentários se tá doce ou tá salgado. Olha aí, ó. Celtazinho básico aqui. 2014, 17 mil reais. E a gente já vai mostrando pra vocês, família, o alinhamento aqui do lado do passageiro. Vem pra trás. É aqui pra vocês, já ir avaliando aí a lataria do carro. Quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevido no canal, deixar teu likezão abençoado. Mostrando o alinhamento aqui do lado do motorista. De frente, pra trás aqui, família. Se inscreve no canal. Tá nesse modelo aí, tá, família? Deixa aí nos comentários, família, de que cidade você é, de que estado você tá vendo esse vídeo. e o movimento aqui na tela de carro é esse aqui, ó, família. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Vai se inscrever no canal aí, deixando aquele like abençoado. A gente já vai passando aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu sempre gosto, família, de dar uma mostradinha no teto, né, pra pessoa dar uma olhada. Tem também aqui, ó, família, o alinhamento de trás pra frente. Esse outro é aquele carro básico, aquele carro básico que todo mundo gosta. Tá? Todo mundo gosta. Não dá muita dor de cabeça, fácil de manutenção. 17 mil reais tá aqui, o número, só é pintar e ligar agora. Quero agradecer o carinho de todos, família, que tem se inscrevido no canal, deixar teu like. Feira de carro, fica às margens da vinda do Rodrigo Jesus. Aqui a poeira tampa, chicota e estala, cola comigo que tu faz sucesso. Deixa aí, família, um comentáriozinho, se você quiser fortalecer um canal com valeu de 1,99. Isso aí é fortalecer, família. Ajuda nós aí, tá? Dá uma força aí, fortalece, porque é muito importante aí você fortalecer com like e você não paga nada. Se você quiser, gosta do nosso trabalho e quiser dar um valeu aí de 1,99 pra gente tomar aquele cafezinho pequeno, a gente agradece. Pegou, papai? Chama. Lembrando, família, que o DDD é 81, tá? Chama, meu filho. Vem se bora, cola comigo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, família, mostrando pra vocês aqui, olha que coisa linda, pai, dos em 2011, completar-se de tudo com 120K, rodado, família. Quero agradecer aí o carinho do nosso amigo Cacau aqui, ó. Eu vou mostrando logo aqui a frentezinha dele, a lataria, mostrando pra vocês o estado de conservação dele, tá nesse modelo aí, que vocês estão vendo. Vai se inscrevendo no canal, família, deixando aquele like abençoado, mostrando pra vocês aqui o estado de conservação da lataria, aqui o alinhamento. Eu sempre gosto de mostrar, família, pra você ver aí se o carro foi batido na lateral, a caseirinha dele, tá nesse modelo aqui. vai se inscrevendo no canal, deixando teu like, tá interaço, vô, família, interaço, interaço. Motorzinho, o Palio, o Palio, é aquele carrinho que todo mundo gosta de comprar. É econômico, não dá dor de cabeça, tá, não dá dor de cabeça, tá nesse modelo aí que você tá vendo. Quero agradecer aí, família, o carinho de todos que têm se inscrevido no canal, deixando teu like. Deixa um comentário aí, família, de que cidade você é, de que estado você tá vendo. Este vídeo, esse é o painelzinho, dele, tá nesse modelo aí que vocês estão vendo. 1.0, é, o Paliozinho é show, família. Esse tá inteiro, tá, interaço, interaço. E o valor, família, desse Paliozinho aqui, ó, 2011, completasse, completasse de tudo. Ele tá de 29.500. Deixar o número aqui do Cacau pra você entrar em contato com ele. Tá aí, tira um print da tela e entra agora em contato. Vamos embora, família, traga aí o preço de carro. Deixa aí nos comentários se tá doce ou tá salgado, preço de carro aqui na cidade de Caruaru, e diga de que cidade você é, de que estado você tá vendo nesse vídeo. Chama-se. Ótimo domingo a todos. Aqui é o novo local do Feirão. Estacionamento do Colégio Machadinho, ao lado da Fábrica da Moda, Carro dos Pobres, tudo aqui pertinho, Igreja Batista, no coração de Caruaru. Conhecido como Praça do Fogueteiro, né? É. Onde vêm dos fogos aqui, local belíssimo, banheiro, 0800, carro e moto. Todo domingo, de 5 da manhã ao meu dia. Chama, e o que é que tu tem de promoção aí, Benilson? Essa língua Hilux. 4 por 4. 3.0 motor. 3.0. Meu nome, placa Mercosul. Sim. Deu uma olhadinha aqui no carro. Então, família, tá aí, ó. Quantos carros em rodada? 380. 380 km rodada. Essa Hilux aqui, ó. De Benilson de Caruaru, família. Mostrando pra vocês o estado de conservação dela. Então, se você quer um carro aí, tá? Topado aí, 4 por 4, traçado, pra você, aí na sua, na sua fazenda, seu sítio, esse é o carro. Tá de céu. Tá? Banco em colo aí, ó. A Hilux tá nesse modelo aí, mostrando pra vocês. Completona, estado de zero. Completa, completa, completa de tudo, família. Tabela FIT. Automática aí, ó. Segundo, 92 mil. Estou fazendo nela, 84. 84 mil, família, 84 mil. Essa linda Hilux aqui, estado de zero aqui, de Benilson, de Caruaru. Quero agradecer aí, o carinho de todos aí, deixando os comentários, se o estado está salgado, diga que estado você está, vendo esse vídeo. Lembrando, que Benilson de Caruaru, pega cartão de crédito, carta de, cartão de crédito, carta de crédito, financiamento, tá aqui, ó, 0819, 8910, 49, 49, tá? Vamos embora, Benilson, tem mais o que aí, de promoção. Então, tá aí, família. Olha que coisa linda. Space Foxzinha. 2007, 2007, 4 pneus, 0, tá aí o carro. Space Fox, 2007, 2007, completaça de tudo, 4 pneus, passada 0 aí, pra vocês. Quanto? 21,900. 21,900, linda Space Foxz aí. Ela é 1.0? 1.6? 1.6, tá linda, viu, família? Tá linda essa Space Foxz. Olha aí, linda, linda, linda de se ver. Olha que coisa linda, essa Space Foxzinha. tá aí o número mais uma vez, de Benilson de Caruaru, já tira o print, liga pra ele. Diz que veio pelo meu canal, tá? Diz, eu vi pelo canal de julho. 98, KM rodado na tela. Bão com o encouro aí, família, mostrando pra vocês, o estado de conservação. As demais informações aí, você vai ligar, pra Benilson, de Caruaru, pra você aí, pegar as fotos mais detalhadas, vídeo, marcar com ele, pra vocês negociarem. Então, lembrando, família, pode comprar carro com o Benilson de Caruaru, que você não vai ter dor de cabeça, não tem maracupá enrolação. Aqui é a poeira tampa, o chicote estrala, da honestidade, tá? Não tem dor de cabeça nenhuma. Então, o Benilson de Caruaru, é nesse modelo, tá, família? Vamos embora. Vamos meter no mar. E aí, Benilson? Esse Clio aqui, Sim. 2016. Renoclio 2016, completado de tudo, pronto pra transferir, já tá a placa Mercosul aqui, se tiver carteira digital, é mais fácil ainda, pra você fazer o trânsito aí. Então, tá aí, família. Renoclio, família, é um carro muito bom, tá? Muito bom. Pra vocês que não sabem, tem muitas pessoas que não sabem, São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas usam muito o Clio, tá? Porque é o carro econômico. Eu vi que eu morei lá, e eu olhava, as pessoas usando muito o Clio, eu não entendia, porque as pessoas no Rio de Janeiro e São Paulo usam muito carro Renault Clio, tá? Aí depois, eu vim perceber que era por causa do... Então, isso é carro na tabela FIP, sim. 34 mil, eu faço nele... Sim. 27,900, 27 mil, completo. 27,900. Tá a tabela FIP, tá quanto? Tá, 34. 33, 34, 27,900 aqui na mão. Tudo quanto pra trazer, um pra outro tá aqui? 27,900 aqui na mão de Benilson de Caruaru, tá, família? Pra outro. Vamos embora ali, atrás, porque Benilson tá com muita promoção aqui, muita promoção, olha que coisa linda. Stepway 2018, 18. Quantos caras me tem, sabe ali? Ali tá 97. 97. Aqui... Stepway aqui, 2000. 2018. 2018, completasse de tudo. Ele é um ponto o quê? É um ponto o quê? 1.6. 1.6, olha que coisa linda, família, essa Stepway aqui, ó, mostrando pra vocês o estado de conservação dessa Stepway aqui de Benilson, de Caruaru, família. Tá nesse modelo aqui que vocês estão vendo. Então valeu muito a pena você aí entrar em contato com Benilson de Caruaru pra adquirir essa linda Stepway aqui, Talvez na tabela normal, 54, 55 mil, 54 mil, Tabela normal, 49,900. 49,900, 54, né, na tabela FIP, tabela normal, e ele, tá aí, deixando aí, nesse valor aí, tá, família? Então, família, é isso aí, deixa aí nos comentários, de que cidade você é, de que estado você tá vendo, esse vídeo, ó, com a pneuzada nova, você não tá entendendo não, meu filho, aqui é nesse modelo. Vamos para o próximo? Então tá aí, família, muita promoção aqui com o Benilson de Caruaru, tá aqui, só ligar, viu, só ligar, chama. Próximo, Renault Megano, Renault Megano, pneu zero, sim, jogo de roda, filma aí. Comprar tá, só um ponto o quê? Ou dois? Um ponto seis. Um ponto seis aqui, Renault Megano, tá, esse era o quê? 17, é? É, só ele, 17. 17. Olha que coisa linda, família, esse Renault, esse Renault Megano aqui, tá, de Benilson de Caruaru, show de bola, mostrando para vocês o estado de conservação dele, tá, então vai se inscrevendo no canal, deixando teu likezão abençoado, família, mostrando para vocês aí, esse é o estado de conservação, olha os bancos, marrom, que destaca esse carro muito aí, família, banco marrom, tá, que destaca, câmbio manual, tá, lembrando, câmbio manual, a gente vai mostrando aí para vocês, família, o estado de conservação desse Renault Megano, tá, e tá nesse modelo aí, tá, família, você vai ligar para a Benilson de Caruaru, para adquirir esse Renault Megano, e o valor do Renault? Renault Megano, é, 2008, 2008, matriculado o meu nome, carro de 28 mil, eu faço dele, 22,900, 22,900, Benilson de Caruaru, Renault Megano, então chama meu filho, qual outro, chama, vamos embora família, Benilson hoje, tá com muita promoção aqui, tá com muita promoção, e vamos que vamos, chama, para ti, ano 2000, precisa, uma manutenção, uma coisinha, mas o carro tocou, pega, tem 1.400, de Detran, 1.400, recibo do Verinho, preencheu, transfere, pagando o débito, é apenas 3.900, 3.900 o carro, mais o débito de 1.400, aí fica por quanto o carro? Isso aí, essa conta aí, 3.900, é o carro, é o carro, e tem um débito de 1.400, 1.400, vai para 5 mil, vai para ter alguma reforma no carro, e tem para aí a família, para a tizinha aí, tá, mostrando para vocês, 3.900, com mais 1.400, tá família, olha aí, vai para 4.300, mostrando para vocês, o estado, de conservação, dessa parati, esse é Benilson de Caruaru, tá família, não tem enrolação, não tem maracutaia, ele é assim, vende o carro, tá, dizendo, o que tem no carro, então tá aí, se você quiser um carrinho aí, para levantar, a paratizinha aí, tá nesse modelo aqui, que vocês estão vendo, nesse modelo, então é isso aí, por hoje é só, né Benilson? É. Então tá aí a gente, deixa teu número aí, para contato, chama, Benilson de Caruaru, arrocha, chama meu filho no zap, e vamos que vamos família, vamos dando continuidade aqui, mostrando para vocês, esse lindo Corolla aqui, ó, 2005 família, interaço, interaço, 2005 aqui, completasso de tudo, tá, automático aí, família, quatro pneusada nova, olha isso aqui família, quatro pneusada nova aí, você já vai sair ganhando, já vai sair na frente aí, com quatro pneus novos, você não vai se preocupar de comprar pneus, lembrando família, que a gente já está na nova feira, de carro aqui, tá, na Praça do Fogueteiro, tá, Praça do Fogueteiro, só é você colocar aqui, é conhecido aqui como estacionamento do Machadinho, família, estacionamento do Machadinho, e a gente vai mostrando para vocês aqui, ó, o alinhamento desse Corolla automático, 2005 família, da frente para trás, para você avaliar, se o carro foi batido, se não foi, mostrando a frentezinha dele, mostrando aqui, a lateral aqui, frente para trás aqui, do lado do motorista, eu sempre gosto também, família, de mostrar o teto do carro, para vocês avaliar, e a gente já vai aqui, família, mostrando, a lateralzinha aqui, a traseira dele, família, e o estado de conservação desse Corolla, é esse aqui que você está vendo, família, deixa eu arrear aqui para vocês verem, o alinhamento da mala é esse aqui, esse modelo aí, e a gente já vai mostrando para vocês aqui, o estado de conservação por dentro, família, deixa aí nos comentários, se está doce ou está salgado, de que cidade você é, de que estado, você está vendo, este vídeo, automático aí, família, está nesse modelo, mostrando para vocês aqui, de frente para trás aqui, o estado de conservação dos bancos, famílias, quero agradecer aí, a todos aí, que têm se inscrevido no canal, deixar o seu likezão abençoado, muito obrigado, família, pela audiência, que vocês estão dando aí, tá, no canal, Deus abençoe a todos, vocês são, demais, tá, vocês são os melhores, família, nunca desista, do sonho de vocês, acredite, que Deus é poderoso, para fazer muito mais, do que você pensa, e imagina, às vezes tem gente aqui, família, que não gosta, quando eu trago as mensagens, eu não sei não, sei não, deve ser pessoas, totalmente desmotivadas, que não gosta, que ninguém, dê uma palavra de motivação, falando no nome de Deus, que Deus é tudo, então, tá aí, papai, frentezinha aqui, tá nesse modelo, chama, meu filho, vamos, então, tá aí, família, lembrando que é 1.6, tá, 1.6, mostrando para vocês, o estado de conservação aqui, do motosão, desse lindo corola, quero agradecer, o carinho de todos aí, família, que tem se inscrevido no canal, deixar o teu like, Deus abençoe a todos, tá, muito obrigado aí, família, pela audiência, que vocês, tem dado aí, no meu canal, aí, se você quiser ser membro do canal, tá, por 4.99, fortalece, ou mandar um valeu aí, de 2 reais, a gente agradece também, então, tá aí, família, Júlio, quanto, tá custando, esse corolazinho aí, tá, 2.005, 4 pneusada nova, completo, câmbio automático, show de bola, lindo, lindo de se ver, família, tá aí, nesse modelo, nessa pegada, ele tá custando, família, 28 mil reais, 28 mil reais, você vai adquirir, é a pedida, tá, é a pedida, 28 mil reais, você vai adquirir, esse lindo, corola, tá, família, chama, e o número para contato, família, para você adquirir, esse lindo, corola aqui, 081, 9, 96, 96, 96, 74, 74, 74, 74, esse é fácil demais de decorar, 96, 96, 74, 74, 081, falar com, falar com quem, vandos, chama ele no zap, vamos que vamos, família, mostrando para vocês aqui, este lindo, crassi, que a gente já vai meter no marcha, e você vai deixar aí nos comentários, se tá doce, ou está salgado, tá, família, vai se inscrever no canal, fortalecendo, deixando aquele like, abençoado aí, para o algoritmo, entregar para mais pessoas, família, quero agradecer ao caminho de todos aí, que tem se inscrevido no canal, deixar de ter o likezão, então, olha aí, família, esse classic aqui, show de bola, classic, é aquele carro econômico, tá, um carro muito bom aí, de reposição de peça, então, vale muito a pena, você que quer um carrinho barato, começar pelo classic, carrinho aí, completo, família, de quatro portas, 2011, mostrando para vocês aí, a lataria, desse carro aí, todo alinhadozinho, família, deixa aí nos comentários, papai, se está doce, ou está salgado, olha que coisa linda, esse carro, esse carro está show de bola, família, interaço, interaço, o preço, está docinho, tá, preço está doce, eu, na minha concepção, na minha, no meu pouco conhecimento aqui, mostrando o carro, esse carrinho, está no precinho, show de bola, e vocês vão gostar, tá, família, vocês vão gostar, quero agradecer, 107 km, na tela, 107 km, na tela, o estado de conservação, dele, família, no interior dele, está nesse modelo aí, deixa aí nos comentários, o que é que você está achando, desse classic aí, 2011, completo, completarço de tudo, papai, e a gente vai mostrando aqui, a parte, de trás, desse carro, família, que está show, 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 olha que coisa linda, família, deixa aí nos comentários, quanto é que está, um classiczinho desse aqui, 2011, aí, completarço de tudo aí, na tua cidade, deixa aí, deixa aí nos comentários, que é muito importante, esse comentário aí, diga de que cidade, você está vendo, quero agradecer o carinho aí, de todos, que tem se inscrevido no canal, olha o painelzão, família, interaço, interaço, esse painel, chama, meu filho, e vamos mostrando para vocês, também, família, o estado de conservação, da mala, malão grande, e para quem, quer viajar aí, tá, a mala do classic, é muito grande, vale muito a pena aí, você pegar um classic, olha isso aqui, família, olha isso aqui, olha isso aqui, show, show, show de bola, papai, show de bola, tá, chama, e a gente já vai mostrando para vocês, família, o motosão desse classic, eu sempre gosto de mostrar aqui, essa parte aqui, para você avaliar aí, família, se está aí, todo cravadinho, família, e pelo que eu estou vendo aqui, está todo cravadinho, família, quero agradecer, olha aí, selinho aí, na mala, e a gente, vai mostrando para vocês aqui, esse classic, 2011, completar-se de tudo, com 107 carros rodados, a pergunta que eu não quero falar, Júlio, por que é que está, esse classiczinho aí, família, esse classiczinho aqui, está, 20 mil reais, é a pedida, Júlio, tem choro, tem choro, família, choro, de mil reais, não dá para acreditar, você acha que é brincadeira, então, é nesse modelo aqui, vamos embora, atrás de mais preço de carro, aqui na feira, nova feira de carro, na cidade de Caruaru, chama. agora, eu já,